Olha só, tomando café, cheguei aqui em Canoas para descarregar e esse rapaz aqui descarregando, nós tudo olhando ali, meu Deus do céu eu tive que perguntar assim, quantas vezes ele faz isso por dia? Quanto pesa uma pedra dessa? Ah, em média uns 10, 12 quilos mais ou menos Tu é forte assim porque tu faz academia ou por causa das pedras? Não, das pedras não é forte, é gordo mesmo Não é gordo nada Olha só, aí eu perguntei para ele se ele não quer viajar, né? De repente quer, se não, fica mais perto da família, né? Tem quantos filhos? Não, nem um por enquanto Olha só, olha o nome da tua esposa Leila, olha só o trabalhador que é teu marido, olha só A gente olhando ali, tomando café e pensando, meu Deus, que trabalhão, né? Isso aí tu faz quantas vezes ao dia? Ah, a gente carrega, né? A mão também? A mão, tudo a mão E quantos pedrinhos vai em cima? 1.250 Meu Deus Mas esse tem pouco, hein? Tá aí, não usa luva, tua mão deve estar cheia de calo A Leila diz assim, meu Deus Passa a mão é que nem passar uma lixa Mas ele é trabalhador, que todos fossem assim, né? Tem muitos que não querem trabalhar com toda a saúde, né? E a gente passou já por algumas coisas, assim Eu trabalhei em caçamba, rapava caçamba na sultepa, né? Mas agora a minha idade já não dá tanto, assim, né? E aí eu me admirei o trabalhador que ele é A pessoa que ele é, né? Graças a Deus Estudou ou não estudou? Estudei, estudei, completei Ensino médio, fundamental também E parei por aí Olha só Aí minha mãe disse pra mim Vai estudar Eu disse, não, mãe Vou trabalhar com o pai, não preciso de estudo Hoje não trabalho com o pai, não tenho estudo E o que é que teu pai fazia? Meu pai, ele faz de tudo É? Aqui ele faz tudo, né? Capina, roça, planta, tira terra Da onde ele é? Madeira, da serra Olha só Vocês são tão gringo Mas que todo gringo é brabo, entonado Não, capaz Só tem cara feia Olha só, Leira Mas é um orgulho de ver Que as pessoas hoje em dia Ainda tem um trabalho braçal E é, eu acho muito lindo Que não os fica se lamentando, né? E graças Saúde e serviço A gente não pode se deixar Isso E a família estando bem também Pai, irmãos, todo mundo Família, esposa estando bem A gente já agradece a Deus Por esse dia Aqui foi tudo que tu descarregou já? Isso Quantas cargas deu aqui? Três Com essa aqui é a terceira Isso aí é pedra? Como é que chama essa pedra? Vocês chamam de pedra ferro A gente chama de basal E quantos quilos pesa uma pedra dessa? Ah, em média de uns dez Oito, dez, doze É, depende da pedra E a tua coluna? Não, tá tranquilo Tá tranquilo A gente trabalha mais com os braços Do que com a coluna Tem que ter movimento Sim, sim Então descarrega aí pra nós olhar Vamos olhar ele aqui Dá vontade de ajudar Mas eu penso assim, ó Se eu ajudar ele Morreu, Cleus Não E é com MUC Ainda opera MUC Eu trabalhei com MUC Na Nova Iara Esse aqui é hidráulico, né? É O que eu trabalhei era mecânico Ah, é? Ah, ele se atirava muito Ele era muito fio E aí ele tem o controle Já é chique, né? Ah, sabe que ficou essa vontade De aprender totalmente E não aprendi Mas é bom Eu tenho a carteira assinada e tudo Na empresa que eu trabalhava Eu ia encarregar Não deixava operar Tá claro Mas não deixava pegar Aí botou nos carros Aí eu fiquei numa tristeza E pedi demissão É, preconceito Preconceito Eu ficava louca pra operar E tem curso e tudo E aí tem carteira assinada E aí eu não deixava nem pegar As carretas já com carteira E esse tempo eu fui lá Na Nova Iara E fui de rodotrem lá dentro Fiz manobra E ele passou e baixou a cabeça Toma! Dei nos dedos Então Olha o que que você perdeu É mesmo, né? Tem que dar oportunidade pras pessoas O que eu já sofri pra chegar Onde eu tô, credo Eu comecei aqui Eu não sabia operar MUC Nunca tinha descido E tu sabe que é cheio de esqueminha o MUC, né? É E aí meu chefe me deu o controle E disse pra mim Eu não sei mexer E tu também não sabe Vamos aprender os dois Olha só Me deu oportunidade Hoje eu tô aí já faz Dois anos Dois anos e pouquinho Que eu trabalho Tem gente que tem medo De pegar a oportunidade Que não sabe Mas pega Pergunta Vai nos estranhos Chega nos postos Vai, pergunta O que vale tudo também É o teu chefe, né? Ele conversar contigo Te dar oportunidade Saber lidar, né? Saber conversar com a pessoa É uma maravilha O primeiro gringo Que eu vejo Que é bem calmo Olha as gringaiadas Vão me brigar comigo Mas a fama é Que vocês são brabo Brabo Tô sempre falando Aquela palavra Que eu não gosto Como é que é a palavra? Porco Olha o porco Onde não podia Falar isso, né? É A fama santa, né? Não podia dizer isso Isso aí é uma palavra Que eu nem gosto De falar, né? Mas olha as gringaiadas Vou deixar tu trabalhar E vou ficar olhando Aqui e conversando Pode seguir Obrigado Olha a Leila Leila Olha o teu príncipe Leila Trabalhador Esforçado É isso aí Olha aí As pedras As lascas daquelas, né? Olha quanta carga Ele descarregou aqui Isso aí, ó É o serviço Que enobrece A pessoa, né? Enobrece O patrão dele Deve se orgulhar também Ele podia reclamar Ah, mas eu não vou Descarregar sozinho Vou pegar um chapa Vou pegar isso Não, ele tá descarregando Tá certo? Quando dá pra pegar um chapa Tudo bem Mas é isso aí, ó E a academia dele Academia sem querer Uma academia, né? Olha quantas calorias que vai Pensei até em ajudar Mas eu creio que Já passei dessa fase De fazer muita força Assim, eu faço Mas isso aí pra mim Vai me detonar Minha coluna, né? É um orgulho Teu nome? Michael Michael Michael, é orgulho É um verdadeiro brasileiro Trabalhador Esforçado Orgulho Esse é o nosso orgulho Não rouba de ninguém Não é honesto E trabalha suado E o dinheirinho Tem o seu valor Esse dinheiro Que ele recebe No final do mês Tenho certeza É bem gasto Porque É bem trabalhado Que todos possam trabalhar E não ganhar dinheiro De graça Dinheiro que vem fácil Vai fácil E não tem o sabor O gostinho Que a gente quer ter Te ter conquistado O Michael Da vida O orgulho É um brasileiro nato É isso aí Obrigado a todos E bom dia É isso aí É isso aí Tchau.